Hoje, pica-pau versus o terrível. Pica-pau, por quem os touros tremem. Através destes portais passaram os mais lindos touros do mundo. Primeiro andar e arena. Picadores, touriadores, matadores, provadores, espectadores e cuspidores. Fiquem para trás, por favor, e deixem o cara sair. Senhoras e senhores, a principal atração desta tarde. Este lado, o pica-pau, pesando dois quilos e meio, um quilo acima. Este outro lado, Oxnard, o terrível, pesando quatrocentos e noventa quilos, cinco quilos abaixo. É touro pra nego, nenhum bota defeito. Seagullo. 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 João, pegou, amigão? Certo, então fica aí tomando conta enquanto eu vou pegar o machado. Certo, então fica aí tomando conta enquanto eu vou pegar o machado. Sim. Aplausos. 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 Pronto, socorro. 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 Vai cuidar de você, seu mosquito. Claro que é a branca de neve, disse o espelho. A galinha ficou doidona. Agora eu te encurralei, seu chato. Ah, chega, isso já está pedindo medidas drásticas. Alô, mande o exterminador. Isso mesmo, pode mandar imediatamente. Sou o Juca Felice, o divertido exterminador, sabe? Qual é o seu problema, amigo? É um mosquito, ele é terrível, sabe? Isso requer o fumaça, a minha bomba de fumaça especial. Ah, está muito bem. Pode esperar aqui, vou preparar a armadilha. Vou pôr um pouco de isca para mosquito aqui no piano. Venha, vamos nos esconder. Não falta muito agora. O nosso amigo mosquito vai ter um fim muito, muito triste. Ei, está queimando? É. Não, não, meu piano novinho. São coisas que acontecem, filhote. Você destruiu meu piano. E aí está o mosquito. Deixe com o velho Juca Felice. Eu vou mostrar para você como é que se faz. Tesoura. A, corta a corda. B, fazendo com que bola. C, quique na colher, que faz o sapato bicar a chave, que faz o prego furar a bola. Assustando assim o gato, que pula na cesta e abre a gaiola, soltando o passarinho que voa para o piste na plataforma. E isso, desce disparando a pistola. A bala corta a corda, soltando o peso pesadíssimo que cai no mosquito. Que estava todo tranquilo na banheira. Agora vamos preparar o banho. Eu não sei não. Vamos nessa. Aham, está vendo? Eu peguei ele. Ah, olha só o chão da sala. Hoje destruiu tudo. Ah, e lá vai o mosquito. É, acho que vamos ter que acabar com ele, não é, parceiro? E eu vou acabar com você. Acho que isso exige meu trufo escondido. Ah, este aqui é o meu míssel anti-mosquito a toda prova. Essa incrível arma pode localizar e destruir qualquer mosquito que persiga. Primeiro eu aciono a ogiva, depois ponho em movimento esse mecanismo do vamos nessa turma. E lá vamos nós. Ele não conseguirá fugir. Quando o míssel o alcançar, ele vai arrebentar até o telhado desta casa. Ah, é? Atrás do mosquito, o míssel! Ah, não! Não! É a branca de neve, disse o espelho. Você agachou a cuca, falou a rainha. Rachei não, disse o espelho. Aí a rainha com raiva deu um soco e rachou o espelho todo. A bruxa! Não há nada tão tranquilo quanto a gostosa solidão do agreste das florestas. A brisa suave sendo interrompida apenas pelo canto de um pássaro e por... Eu já disse uma, já disse mil vezes que estou totalmente farta desse tipo de vida. Espera que eu viva aqui neste lugar, nos confins do Judas, sem ao menos me arranjar umas coisas bonitas pra usar? Mas, querida, você tem um armário repleto de casacos de mink. Mink e uma droguinque? Aqui eles não valem nem um tostão furado. Eu quero um chapéu com pelas bonitas assim. Fala fora, faça uma armadilha pra pegar um pássaro bem bonito. Com licença, você é por aqui que se vai pra Floresta Negra? É, você vai por ali pelo riacho seco, vira pra direita e basta seguir a trilha dos alces. Ah, obrigada, seu narigudo. Oh, oh! De pé, Jorge. Você viu só o passarinho que passou? Você viu as penas dele? É o que eu quero. Agora vá andando pra pegar aquele pássaro antes que ele suma. Sinto muito, pica-pão. Minha mulher quer essas penas vermelhas e eu vou tirá-las. Que história é essa de que não conseguiu as penas, hein? É que ele fugiu e me ibicou o nariz. Você não aceitaria umas penas, Emília? Agora volte lá, Jorge, e pegue aquele passarinho danado. Ah, ai vem ele. Eu só quero a vida assim, a vida assim, a vida assim. Eu só quero a vida assim, turuluru. Ah? Qual é o caso, caçador? Problemas com a arma dívida? Ah, eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ao teste final. Au! 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 Essa é a minha melhor armadilha. Vou pegar aquele passarinho com a minha ratoeira gigante. Imagina, mas o que eu vou usar de isca? Que tal uma pinha? Boa ideia, eu vou usar uma pinha. Puxa, uma pinha? A minha unha é muito pequena. Eu prefiro comer uma maçã. Vou buscar uma maçã. Hum, uma maçã? Não, não quero uma maçã, não. Eu prefiro comer um melão. Ah, eu já sei o que eu quero. Eu quero comer uma melanchinha bem grandona. Ah, o velho truque do caixote com o graveto dará certo. Eu vou usar até uma banana de isca. Puxa, a minha fruta preferida. Puxa, minha fruta preferida. Peguei ele. Ei, pra onde você for? Por que não desiste, caçador? Você tá apanhando feio. É, eu sei, mas minha mulher vai me matar se eu não arranjar o tal chapéu novo pra ela. Ah, já tive uma ideia. Eu vou fazer um sacrifício supremo. Espere comigo. Aqui está amigo o chapéu mais lindo do mundo. Obrigado, amigo penoso. Eu acho que isso vai surpreender a Emília. Hum, nem duvide. Surpresa pra você, Emília. Olha só seu chapéu novo. Uh, que bom. Abra a caixa pra mim. Ah, fecha os olhos. Ai, mas eu estou louquinha pra ver. Espere só até eu sair daqui, Jorge. Eu vou acabar com você. Espere só. Tá me ouvindo, Jorge? Sim, querida. Eu sinto muito, querida. Os pássaros têm despertado o maior interesse que o famoso albatroz, conhecido por alguns como uma ave biruta. Os albatrozes, fazendo milhares de ninhos nas pistas de aviões, são um perigo atroz para os pilotos que usam tais pistas. E aí, bem-vindo um. Olhem só isso. Esses acidentes têm custado milhões de dólares ao governo. Assim, o coronel Chumbinho, que aqui vemos, foi contratado para dizimar cada um desses pássaros inconvenientes. E só eu consigo isso, sabe, hein? Ah, isso liquidou com mais umas duas dúzias deles. Mas, houve sobreviventes. E aqui vemos um com uma muito triste missão. Puxa, quem será que veio me visitar? Por favor, cuidem bem do meu bebê. Alimentem e deem calor a ele. Puxa! Para chocar um ovo, eu preciso ficar em cima dele 21 dias. E passaram os dias. E então... Puxa, o filhotinho de uma atroz! Mamãe! Mamãe! Espere aí! Eu não sou sua mãe. Não é a mamãe? Não! Então, papai! Não! Então, meu tio! Não! Sou seu irmão mais velho e vou cuidar de você. Vou proteger você. Abra a porta! É o coronel Chumbinho, caçador de albatroses. Esconda-se aqui. Você tem um albatros por aqui? Não, só nossos frangotes estamos aqui. Cocaricó! 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 Tal como pensei! Tal como pensei! Muito bem! Agora, fuja voando! Vamos! Vou voando! O homem vai pegar você! Tem que fazer assim! Vamos! Vamos! Batas as asas mais rápido! Mais rápido! Vai conseguir! Vai conseguir! Assim é que é! Adeus, albatrosinho! Adeus, mano mais velho! Agora eu te peguei, albatros, e vou acabar com você! Não, não! Só já vim demais pra morrer! Ah, você não vai crescer pra destruir aviões! Você tem que voar lá pro topo, amiguinho! Eu pego ele ainda! Eu pego ele ainda! Eu vou pegar você, albatros! Eu te Conma! Não, 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 não! É tudo bem! Vamos pra casa, certo? Cocaricó! 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 Essa terra maravilhosa dos pinheiros perfumados é um dos mais famosos parques nacionais. Aqui, bem no alto, acima das copas das árvores, fica o guardião desse paraíso da mãe natureza, o sempre atento guarda florestal. Olá, amigo! Oh, olá! Acho que ficar sozinho aqui, noite e dia, dá uma sensação de solidão, hein? Até aparecer aquele pica-pau! Pica-pau? É, esse pássaro não passa do por aqui. Isso vai acabar com ele. Ei, deu fora! Fora! E aí, forse aí! E aí, forse aí! E aí, forse aí! Saia daí, lute como um homem! Entre você aqui, lute como um pica-pau! Obrigado! Isso vai me ajudar! E aí, forse aí, por... Eu só trabalho no filme, não explico as piadas. Eu acho que isso aqui é seu. Estou pensando. Olhem só que eu deixo ele doidão. Tchau, tchau. Vem, não está. Alô? Põe o pé na árvore para uma engraxada de graça. Provavelmente mais um truque do pestinha do pica-pau. Oh, mas que beleza de engraxada. Agora sim, vou engraxar o outro pé também. É, isso é fácil demais. Tome, precisa de umas boletas. Obrigado. Diversidade para a parada de graça? Uh, vamos, vamos! Seus a ferramenta. Devemos coelhos em caixão. Tome no cavalo. Tome no cavalo. Tome no cavalo. Mãos para o alto! Está bem, eu desisto! Ei, moço! Está precisando de ajuda! Ah, não fique aí parado! Me atire uma corda! Certo, não vai a corda! Ei! Pare! Pare! Eu já disse! Pare com isso! Tchau, tchau, tchau! Notícia! O Sr. Panda da família dos Pandas recebeu um maravilhoso presente hoje pela manhã! O bebê é um menino! Não vá desligar que eu tenho mais para contar! Os Pandas ganharam um bebê! Vamos lá ver! Os Pandas ganharam um bebê! Vamos lá ver! Mamã! Mamã! Os Pandas tiveram um bebê! Os Pandas tiveram um bebê! E daí? Como é um bebê panda? Minha nossa! É o único bebê panda do mundo! Que graça! Que graça! Que graça! Que graça! Que graça! Qual é o nome dele? Ainda não deram o nome a ele! Não tem nome nenhum! Vamos chamá-lo de Elver! Ah, não! Jack! Joe! Bill! Butch! Podemos chamá-lo de Elver! Joe! Vamos chamá-lo Wilbur! Isso mesmo! É legal! Wilbur! Silêncio! 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 Eu vou chamar o meu filho de Andy! Andy Panda! Andy Panda! Bonito! É, o nome bonito! Andy Panda! É, 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 soa muito bem! Eu ainda gosto mais de Wilbur! Eu lido o nome! Eu ainda gosto mais de Wilbur! Eu lido o nome! Oi, pessoal! Cheguei atrasado! Não! Não! Notícia! Andy Panda está agora com seis meses de idade, mas já pode ser considerado uma criança problemática! Eu acho que Andy devia chamar-se Wilbur! Andy! Vem com o papai que nós vamos dar uma boa caminhada pela floresta! Por quê? Para que você fique conhecendo a Mãe Natureza! Ah! E onde é que a Mãe Natureza mora? Ela mora nessa grande e enorme floresta! Numa casa? Não! Não numa casa! Numa árvore? Não! Não numa árvore! Ah! Querendo brincar! Ah! Numa... Numa caverna? Não! Ele não tem nenhum lugar para morar! Qual é o problema agora? Por que você está chorando? Porque a Mãe Natureza não tem nenhum lugar para morar! Ela mora em qualquer lugar! Como os meus avós, papai! Ai, ai! Cuidado, Andy! E volte já para a floresta! Papai, você está bêbado? Não, não estou bêbado, mas nunca mais tente sair desta floresta. Por quê? Porque se sair lá pra fora, os caçadores de ursos vão pegar você e você vai entrar numa fria. O que é uma fria, papai? Ah, esquece. Mas nunca mais tente sair desta floresta. Ah, eu quero entrar numa fria. Andy, Andy, volte aqui. Andy, volte aqui, pelo amor de Deus. Andy, 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 os caçadores vão pegar você agora. Eu fui lá numa fria. Você acabou de ser capturado pelos terríveis pigmeus caçadores de ursos, seu imbecil. Ah, não. Ah, não. Aí vem um pessoal que quer falar com você, papai. É, são os caçadores. Me tire daqui de presa. Verdade? Ei, isso quer dizer notícia. Escutem todos. Os caçadores de ursos estão aqui. Estão atrás de Andy. Corram para salvá-lo. Vamos. Eles pegaram o Wilbur, quer dizer, pegaram o Andy. Já vou indo, filho. Já estou indo. Calma. Mama. 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 Espera por mim. Por aqui, Andy. É. Prende isso. E mais isso. Eu estou ficando nervoso, viu? Estou ficando nervoso. Ora, vem aqui, seu espertinho. Não pode fazer isso. Não pode. Mamãe, eles pegaram o papai. Eles pegaram o papai. Meu bebê. Meu ande. Mamãe. Tentando roubar o meu ande, hein? Então, tome isto. E isto. E isto. Unquote. 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 O que é porra? O que é porra? O que é porra? Oh, o que é porra? E já que você salvou o seu papai, pode pedir o que você quiser. Qualquer coisa, papai. Ah, é, qualquer coisa. Eu quero entrar numa fria. Não. Ah, eu vou pegar você. Eu vou acabar com você. Volte aqui. Vamos, volte aqui. Isso não tem graça nenhuma. Para o dia dos pais, dê um bichinho de presente. Loja dos bichos. Leve-o para casa por dez pratas. Vagas. Não tem cachorros. Vagas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Show da TV do Capitão Zoom Show da TV do Capitão positiv Uma calota voadora! Ei, sargento! Uma calota voadora aterrissou! Astronauta aterroriza a cidade. Objeto não identificado aterriça. Não percam a cabeça! Não fiquem nervosos! Não fiquem nervosos! Senhoras e senhores da América do Norte, o aviso aos navegantes extra! Calotas voadoras de um metro de diâmetro invadiram nossa cidade. Sujeitinho esquisito, não é? É, deve ser de mar. Eu vi ele descendo do céu. Eu sabia que isso ia acontecer. Não cheguem perto! Ele pode ser radioativo! Ei, está ficando bozado! Lerquem a área! Comuniquem em código! Ele não é deste planeta! Eu repito, ele não é deste planeta! Câmbio! De Washington! Leve-no ao laboratório atômico para observação! Primeiro secar o seu queijo! Ah, agora vejamos que peça vai na burraca redonda! O queijo de Washington? Oh! O queijo de Washington? Ele está apenas em lugar de pele. Muito interessante! Schneider! Oh, um astronauta malandro, não é? Agora vejamos como aguenta uma cara de neutro. Ganhou o charuto, professor! Esse astronauta maluco, mande de volta para a morte! Já para o espaço, você porra! Puxa, mas que frio na barriga! Que sujeitinho esquisito! A pátria é da terra! Eu vi descendo do céu! Eu sabia que isso aconteceria! Não cheguem perto vocês! Podem ser radioativo! É, e lá vou eu outra vez! Bico para turistas, visite o Pantanal e ganhe dinheiro com bolsas de crocodilo! Puxa vida! Falei uma fortuna! Terrenos pantanosos, lotes planos, alguns acima d'água Imobiliária crocodilo Escritório Não é brincadeira! O negócio vai mal! Até que uma sopinha de nabo não ia nada mal! Uma fritada de pica-pau! Legal! Não! Informações para turistas, sigam em frente! Entro! Isto aqui está um lixo! Está úmido aqui! Vai bem o foguinho! É melhor eu pegar mais lenha! Um crocodilo! Como pegar um crocodilo! Como pegar um pica-pau! Barco grátis! Veja o pantano! Barco grátis! Que bom! Puxa vida! Isto é bom! Muito bom mesmo! Olha o grilo crocodilo! Essa foi muito fácil! Delírio crocodilo! Esse cara aqui dá pra fazer assim umas 5 malas! Que tal mais alguma coisa? Quem sabe um par de sapatos? E se fosse lá para casa para o jantar? Eu ia para casa para comer sopa de nabo! E isto é melhor! É comida de nababo! Nada mais cheiroso que um assado na panela! Tempere um pica-pau e ponha tudo dentro dela! Sente no seu lugar pica-pau que eu já vou mostrar a categoria do mestre Cuca! Ele! Ele! Hum! E aí vem ele! E aí vem ele! Eu vou lamber os beiços! Esse pica-pau é de cair os queixos! Cozido ou ensopado até mesmo no espeto! Salgado apimentado vai bem com pão preto! E aí vem ele! Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Quem disse eu disse eu? Eu disse eu disse eu! Quem disse eu disse, quem disse, sai disso, só isso, seu isso, sumi, sei li, só li, só li, só li! E aí vem ele! Eu te peguei! 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 Oh, espera aí só um minutinho! Você está me chamando de mentiroso? Cheguei! Então exijo satisfação! Escolha sua arma! Conte cinco passos, vire e atire! Um, dois, três, quatro, cinco. Ou então ele quer uma mala de crocodilo. Pois vai ter uma com etiqueta. Uma mala de crocodilo. Puxa vida, um circo. Ei, pai, acorde. Tem circo na cidade com leões e tigres, limonada gelada, cachorro quente. Cachorro quente? Bom, vamos lá. Mas, pai, não temos dinheiro. Dinheiro? Pra que dinheiro? Vamos, vamos ao circo. Esse é meu paizinho. Entrada. Certo, filhinho, vai entrando. Ei, moço, cadê a sua entrada? Sai pra lá, moço. Não sabe quem eu sou? Sim, um vegaresta. Suma-se daqui. Não pode fazer isso comigo. Vou tomar seu emprego. Vou processá-lo por tudo que fez pra mim. Criança não paga. Eu vou no circo porque sou criancinha. Eu vou no circo porque sou criancinha. Bruno, urso malabarista. Ei, isso me deu uma ideia. Muito boa viagem, Bruno. Ei, apresenta o novo Bruno, o urso malabarista. Que categoria. Bruno, seu vagabundo. Volte pro picadeiro. Está atrasado pro número. Senhoras e senhores, apresentamos Bruno, o urso malabarista. Faça o número, seu vaguinho. Leão africano. Ora, 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 está bem na hora do almoço. O que vamos comer, caro colega? Ô, verdade. Urso burger! Urso burger! O que está? O que está? O que está? Não! Não! Agora com as bolas! Comedor de Fogo Acerte o Bobo! Bola 10 andalos! Cuno! Onde está você? Ora, tem que terminar o seu número! A bala humana! E agora, senhoras e senhores, um grandioso final para o nosso show! E agora, senhoras e senhores, um grandioso final para o nosso show! Apresentando a bala humana! Um desafio à morte! Um número jamais executado no mundo! E solta o bicho, professor! Eita, olha! Aprendi no circo! Cerco? Poxa! Nunca mais você me fale em cerco! Nossa! O que será que o papai tem? Nossa! O que será que o papai tem? Viveiro de Peixes Viveiro de Peixes Vem cá! Vem cá! Que pensa que vai fazer com os meus peixes, hein? Vem aqui, pinguim! Eu não sei! Para que servem pinguins para os cílios! Venha comer peixinhos! Olha o seu jantar! Ah, menina esperta! Olha a sua vez, gichores! Eu venho jantar! Olha pra você! Oh, Samson! Você não se contenta com ovos de salmão, hein? Que tal uma bela misteca, hein? Não, 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 não! Isso é muito grande pra você! Eu não sei se. Mas não é nada mais que você consiga! Ah! O que será que está? É um lugar mais que você vai estar aqui! É isso aí! Ah! 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 Diga, qual é o problema, Hortência? Ah, é? Pare com isso! Pare com isso! Volte aqui, seu meio quilo! Eu vou fazer uma surpresinha pra ele! Agora vejam só a cara dele! Surpresa! Truta cabeça de aço! O quê? Isso vai ensinar aquele pinguim para aciritar! Ah, é? Eu pego aquele chupinho! Abra essa porta, vamos! Cê que está aí dentro, abra, abra! Olha o peixe fresco! Agora vai virar picadinho! Onde foi parar aquele mijado? Oh, espera até eu pegar aquele ladrão de truta! Fica! Vai, gra, gra! Trofr tenemos... Vamos, Sertrudis! Vem a Hortência! Vamos embora praca! Tr itu! �yah O que é esse champ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL